A Palavra de Vida Eterna Evangelho de São Lucas capítulo 9, versículos 28 a 36 Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando esses homens se iam afastando, Pedro disse-lhe, Mestre, é bom estarmos aqui, vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia, este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Que cena magnífica. Nós que começamos a quaresma tomando consciência da nossa condição de pecadores, de sermos sujeitos à tentação, estamos aprendendo que, ouvindo Jesus, nós também seremos transfigurados, a nossa vida será mudada. Mas a cena da transfiguração é repleta de atenção da parte de Deus a nosso respeito. Testemunhas. Pedro, Tiago e João. Para testemunharem quem é Jesus. Testemunhas do Antigo Testamento. Moisés e Elias. A voz do Pai, a nuvem, que é a presença do Espírito Santo. E Jesus no meio. Quando nós estamos unidos em Seu nome, tudo se transfigura, tudo muda. Mas o que eu quero colocar em relevo hoje, é a grande atenção de Deus para com a humanidade ali representada pelos três discípulos. Deus nos manda o Seu Filho. E este Filho se transfigura, se mostra. Deus nos respeita tanto que manda testemunhas. Moisés e Elias, para dizer que tudo o que aconteceu no Antigo Testamento era a prefiguração e preparação da vinda de Jesus. O Pai do Céu abre a sua boca e diz, este é meu Filho amado. O Espírito Santo os envolve com a sua sombra. Que beleza. E esta é a vida da igreja. Também caminho de transfiguração, de transformação para melhor, para o bem. É palavra de vida eterna. O Espírito Santo os envolve com a sua sombra. O Espírito Santo os envolve com a sua sombra. Legenda Adriana Zanotto